...de pedir auxílio a um dos nossos componentes. E pra quem não viu e assistiu a gravação, o Hugo Passos, que é da nossa comissão de frente, professor, bailarina e coreógrafo, vai estar auxiliando a Iris pra fazer bonito. Porque ela teve a humildade de reconhecer que o samba no pé é difícil, nada mais justo do que aprender aqui, na Leandro de Itaquera. A sua humildade foi incrível, fascinante. Mas antes de passar a palavra a você, tem que passar a palavra a ele, que é o nosso mestre de bateria e grande vice-presidente da Leandro, Claudinei Paulino, mais conhecido o mestre de lei. Boa gente, boa noite. É um prazer enorme estar com essa pessoa na frente da nossa bateria. E eu não tenho palavras pra falar pra ela, porque é uma pessoa humilde. A primeira vez que eu conversei com ela, lá no Chicago Hermes, fiquei muito contente, é uma pessoa humilde. Então nada mais justo dela estar na frente da majestosa. Então é isso. Eu desejo tudo que bom, que você, lá na sorte, uma nação vermelho e branca, que essa nação vermelho e branca é sofrida e merece ficar no especial, ou até ser campeã do carnaval do Rio de Janeiro. E aí, obrigada. Olha se defender de mim, dos meus santos, da minha reza, a gente tá lá na frente. E olha que eu tenho o pé quente do que eu pedi pra Deus e Ele me colocou aqui. E minha caminhada não foi pouca não, gente. Há muito tempo, eu falo, não é de hoje. A gente vem construindo durante uma vida. Às vezes tá difícil, mas não pode desistir. Foram 10 anos de sacoleira, batalhando pra chegar aqui. Eu falo, 55 mil candidatos pra entrar no Big Brother, eu acho que Deus, Ele escolhe as pessoas, vê e Ele capacita. Então se Ele me colocou aqui, é com todo amor, carinho e honra que eu vou levar essa escola pra onde eu for. Se eu for pro Rio, se eu estiver na Grande Rio, se eu estiver aqui no meu programa, eu sempre vou estar falando de vocês, da Leandro Saqueira. De todos vocês que saem da casa de vocês pra mim aqui dar apoio, pra carregar a fantasia, pra carregar com amor, tudo desfilar, dar o melhor de vocês. E eu tô com vocês pro que deve, é, e vou vestir, tô vestindo a camisa. Obrigada, Júlia. É só mais um minuto, depois de uma pessoa aqui, muito importante, amigo e companheiro, que eu vou dar o título pra ele aqui, nosso diretor do disco, Marcos Lázaro. Por favor, Marcos Lázaro. Mais uma vez, minha nação querida, vermelho e branco, vocês sabem que eu sou apaixonado por vocês. Estou aqui hoje, feliz, podendo condecorar uma pessoa que é maravilhosa, uma pessoa querida, humilde, que tem a cara de todos nós, somos brasileiros, periferia, felizes. E tivemos grandes madrinhas de bateria, como Thaís Araújo, por vários anos, Valéria Valença, Ludmila Daia, e agora eu acredito que o Emerson, querido, encontrou uma pessoa que tem a cara da Leandro, tem a cara do meu querido amigo, apaixonante Leandro, que tem exatamente a figura que estampa a Leandro de Taquera, uma pessoa que começou lá de baixo, conseguiu subir todos os morros da vida, desceu todos os morros, e está ali, exatamente, como diz o nosso samba, diz isso para o povo. Com honestidade, caráter, às vezes o mais fácil aí, é para subir, mas não, tem que deixar tudo limpo para trás, não adianta subir deixando sujeira, não, embaixo do tapete, tem que subir limpo, se tiver a ficção, não tem nada para trás, vai devagar, mas vai sempre. Exatamente, ela sabe falar, não merece uma salva de palmas, quem é grande. bom, minha querida amiga Iris, eu hoje tenho o privilégio de te condecorar, como já condecorei algumas outras madrinhas, você é muito especial para a gente, para a nossa escola, você representa o nosso sucesso, eu sei que você vai dar o máximo, como você deu no DVD, que eu bem acompanhei na época, você lembra disso, mas você conseguiu, chegou lá e está linda. então agora você recebe, o símbolo máximo da escola Leandro de Taguera, eu criei há uns 6 ou 7 anos atrás, eu acho, que é o nosso leão, com olhos de rubi, e espero que você guarde com todo carinho, e que continue conosco por muitos anos, tá bom? Gente, é com todo prazer que eu recebo esse leão, e olha que interessante, eu sou leonina, gente, que siga o vídeo, olha, tudo certo, é o seguinte, é o seguinte,